Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Dando continuidade, falando com Heloísa Pires, hoje nós vamos tratar do assunto sobre o passe. Heloísa, nos Evangelhos encontramos relatos de Jesus aplicando passes. Não se fala o nome passes, mas como eles eram? Bom, imposição de mãos, exatamente como a parapsicologia usa e como Kardec nos ensinou. Interessante, o jorei, que é aplicado por uma expressão religiosa, também usa imposição de mãos. E outras expressões que utilizam, usam... Por quê? Porque intuitivamente sabe, Herculano explica também na obsessão, passe e doutrinação, que é com as mãos que sempre agimos. Plantamos, curamos, regamos, fazemos o alimento. Então acostumamos a utilizar as mãos. E na Rússia, eles viram os parapsicólogos, ou livre experiências psíquicas, além da cortina de ferro, que das mãos daquele que dá passe sai um raio laser, que atinge exatamente o local necessitado. Se você se considerar o bambam e começar a fazer gestos, ou utilizar vários rituais, perde o valor, porque das mãos sai o raio laser e Bárbara Ivanova diz, tem que se ligar com o cósmico. Nós falamos, irmãos mais velhos, no corpo bioplásmico, no perispírito desencarnado, agem nos auxiliando. Nós somos instrumentos. Por que temos tanta dificuldade em ser instrumentos? Cada um quer ser o dono, o rei, o melhor. Tolice, é lindíssimo isso. Um conjunto de indivíduos na prática do amor. Mas eu vou contar a vocês. O nosso entendimento sobre o passe ainda é tão insuficiente. Verdade. Dando uma palestra sobre o passe lá na Casa Espírita, falou-se exatamente o que você diz, que Jesus impunha a mão. Mas em todas as fotografias, ele só impõe uma, né? Na semana seguinte, entramos na sala de passe e a passista estava dando passe com a mão só. Porque Jesus só dava pela mão só. Então, vai o outro. Fala sobre o passe. Estica. Alguns pegam os fluidos lá em cima. Segura. Que aí precisaria uma vara muito alta para buscar, não é? Se levantar o braço. Será que é um para-raio? Aí, um levanta o braço para buscar o fluido lá em cima. O outro dá com a mão só, porque Jesus só põe a mamão. Chega a ser piada. É, nós somos incoerentes e ridículos. O passe está presente em outras religiões de que forma, Heloísa? Olha, eu estou lembrando agora do jorei, que eles dão. Mas, existem outras expressões religiosas que também utilizam a mão. As bênçãos, não é? Ah, é. A bênção também. É verdade. O que é que faz o Papa? Então, talvez, aquela que deu com a mão só, devia o Papa com a mão só, não é? E esse Papa, vamos falar, é um espírito mais adiantado. Que Deus o auxilie na libertação e crescimento. Agora, nós estamos rindo exatamente porque a divulgação, a prática do passe é nova, como instituída a doutrina espírita. Porque existem religiões que adicionaram rituais a essa prática. Então, vai como você diz, vê o ritual numa casa. É um ritual. Porque tem o ritual também da Umbanda, que também tem passe. Tem. Não é? Claro, tem passe. E aí, pronto, já pegam o modelo e cada um vai acrescentando. Um pouquinho de cada um, né? Daqui a pouco, é o que nós fizemos com o cristianismo. Criamos regras, fomos mudando. Lutero ficou horrorizado. E tentou voltar à origem, conseguiu muita coisa. Pois é. E Kardec veio exatamente para tirar rituais, práticas mecânicas, tolices várias. Kardec menciona algum ritual para a transmissão do passe que ele tem falado de ritual? Pelo contrário, Kardec é contra os rituais. E é contra, até ele esclarece, nada de fazer corrente em torno de um médium. Que é um processo natural. De nada vale encostar dedinho, dar as mãos. O que vale é o pensamento. E fazer conchinha com a mão? Isso não tem quem tire. A pessoa senta e faz conchinha. Quando eu era mais jovem, eu fui numa casa e me ensinaram a fazer conchinha. Aí eu via na casa do meu pai fazer assim. Eu falei, eu vou ficar no meio termo. Então é tão engraçado, depois que a gente observa, porque não é só o passista. Também quem toma passe. É verdade. Bom, tira tudo e faz a conchinha. Tem a ver se você põe a bolsa no colo, põe no chão, ou faz conchinha, ou põe a mão? É verdade. Mas tem casas que se ofendem. Se você vai tomar o passe com a bolsa no colo, nossa! O que é o passe espírita? E o que se recomenda àquele que conhece realmente o espiritismo, Heloísa? Primeiro, alguns escolhem o médium que vai dar passe, o passista. O passe, o povo diz, eu quero um passe forte. Isso do passe forte. O passe forte, aquele dá um passe forte, aquele não. Que tolice! O passe é forte devido ao nosso merecimento. Cada um recebe o passe que merece. absorve as energias para as quais se preparou. É comportamento correto em todos os dias da nossa vida. Hoje eu vi o filósofo Leandro Karnal. Ele se diz materialista, mas ama Jesus. Aparece todo dia na bande. Ele diz isso. É preciso um comportamento ético. É preciso... A etiqueta vem da ética. A etiqueta não é cuidar dos copos ou dos garfos, é cuidar do interior. É não magoar o garçom, é não tratar mal. Isso que nós precisamos. E o nosso passe é igual ao passe da parapsicologia. Última da ciência. Então, nós devemos ficar tanto a parapsicologia, deu as mãos conosco na compreensão do perispírito, quanto em relação ao passe, quanto da necessidade de bons pensamentos, que provocam uma irradiação do corpo bioplásmico. Quem manipula os fluidos utilizados no passe? Por exemplo, você falou passe forte. Vamos olhar o médium gordo forte, né? Boa! Qual é o espírito? É mais elevado? É menos? Quem é o mentor desse passista? Numa casa espírita, existe toda uma programação, uma ordem. Existe o dirigente da casa, existe o dirigente do tratamento, e também está junto, provavelmente, o anjo da guarda, daquele que vai receber o passe. E depende do nosso pensamento, absorção maior ou menor. Então, é um conjunto. Por isso que existe antes o esclarecimento espírita, né, nena? A leitura do evangelho, a lembrança de Jesus, porque é um conjunto que produz resultados maravilhosos. Heloísa, se fez uma padronização de passe, realmente por quê? Essa mistura. A gente sabe que tem uns que estralam dedos, outros esfregam as mãos, outros levantam os braços, fazem conchinha. Isso daí, na verdade, é uma prática que, para não atrapalhar o trabalho do mundo espiritual, ou atrapalha o trabalho do mundo espiritual? Atrapalha é porque o médium fica tão preocupado com os gestos que não se liga ao plano espiritual. É claro que o plano espiritual pode suprir as deficiências, mas é um trabalho maior. E o médium, em vez de ser um instrumento magnífico de trabalho, é um perturbador do trabalho. Chegam, às vezes, nós observamos, para quem não conhece doutrina, a ridicularizar o transmissor e o receptor do passe. Porque nós brincamos sobre a conchinha. Brincamos também sobre uma mão só. Brincamos sobre levantar dos braços. Então, seria um processo de educação. Não só educação sobre o passe, mas abolir também isso que não está. É perfeito. O Espiritismo é, principalmente, um processo de educação. Tão grande, tão perfeito, porque veio dos ensinamentos de Jesus, que veio nos ensinar a crescer, que pouca gente entende. Mesmo nós não entendemos completamente. O pai dizia, quanto mais, meu pai, quanto mais eu leio o livro dos Espíritos, mais eu vou entendendo. E nós sabemos isso. Pegamos um livro da doutrina espírita, seja de Ivone, seja de André Luiz, seja de Lyon Denis, e é preciso ler uma, depois, na segunda vez, passam os anos, pegamos, verificamos que estamos compreendendo melhor. Vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Heloísa Pires. Heloísa, há muitas casas espíritas ainda, com rituais, que se aproximam da magia. Por quê? O homem adora as coisas mágicas. Século XXI, como agora não se viu tantos filmes com magia, Harry Potter. Eu fui ver outro dia, gostei muito, mas é tudo mágico. O estranho doutor, o doutor estranho, e sai do corpo astral, e se vira para o universo. O homem adora as coisas mágicas, porque estamos ainda na infância. A nossa maturidade não nos permitiu superar, tirar os resíduos da magia, como aconselha Herculano Pires no livro Espírito e o Tempo. É o que Jesus veio fazer. Sabia que só ele não conseguiria. Mandou de novo Kardec. E aí querem introduzir práticas mágicas, práticas superadas. Nós da Terra somos um pouco difíceis. Então, de quem é a responsabilidade nesse processo da falta de peneirada? No sentido, vem um, é o passe magnético, o outro é o passe misturado com magia, o outro vem com passe de rituais diferentes, quem diz que nada tem a ver. Então, de quem é essa responsabilidade? Cada casa espírita deveria ter um grupo de estudo. E através de reuniões das várias casas espíritas, há um clarear de ideias, uma compreensão melhor, porque vários pensam melhor do que um só. Mas tem que haver uma boa vontade para ninguém se sentir todo sabereta. Somos todos estudantes. Temos que nos esforçar para compreender porque nos interessa. Não podemos, enquanto continuarmos como crianças pequenas, não faremos da Terra um mundo melhor. E não podemos nos projetar em regiões, em dimensões melhores. É muito triste continuar eternamente como bebês, no primário ou mesmo no berçário. Podemos dizer que por trás das pessoas que recorrem a estes rituais, faltam bases científicas, igualmente afundamentadas no Espiritismo? Podemos. Porque muitas vezes ele é feito e seguido por uma pessoa que acha que conhece. É. Se arvora como grande conhecedor. Ou às vezes entra num processo de fascinação, que Kardec explica também no livro dos médiuns, obsessão, fascinação, subjulgação. É um processo que o indivíduo não admite crítica. São os que têm as grandes revoluções e vêm com tolices, introduzindo no meio espírita. estão fascinados, às vezes, por eles mesmos. É como o Zé Bonitinho, como eu sou esperto, como eu sou inteligente. E mergulhou lá atrás. É, o livro do Herculano, de doutrinação, obsessão e passe, devia ser mais estudado nas casas espíritas. Eu acho, principalmente considerando o que Emmanuel falou através do Chico, e você publicou no seu livro, até sempre, Chico, é o nome do livro, que Emmanuel dizia que Herculano é o método que melhor mediu Kardec. É, não tem dúvida. Dizia Herculano, conhece Kardec, estudou Kardec, e sabe agora, as pessoas procuram, lê livros novos que editaram, que fazem, pessoas, como nós dissemos, cheias de boa vontade, mas sem conhecimento. infelizmente, o homem é tão difícil que o pai diz em um dos livros dele, ele prefere aceitar o materialismo de Sark à sobrevivência do espírito. É maravilhoso sobreviver no morrer, mas o homem coerente fica mais encantado de pensar que ele é uma paixão inútil que morreu, acabou. É, por exemplo, as pessoas que têm casas espíritas que ele chama um passe rotativo. A pessoa acredita, toma o passe, faz aquele descarrego, como a gente chama de outras crenças. Aí está pronto. Aí ele está já preparado. o passe também não funciona desse jeito, não é? Claro que não. É a história do espírito mal de Jesus. O indivíduo vai na casa espírita, é auxiliado, ou o espírito que está perdido, confuso, é esclarecido, afastado, e dizia a Jesus, mas o homem não melhorou nada. Não pôs nada dentro do coração. Ele chama o espírito outra vez? É, Ainda bem com outros. Vem com outros, vem com outros companheiros. A divulgação na internet de vídeos sobre práticas não espíritas, entre aspas, de transmissão de passe, de rituais, indica o quanto o movimento espírita pode se perder, porque a gente vê programas, principalmente programas à tarde, estes médios aparecerem dando verdadeiros shows. Ai, meu Deus. Então, realmente, para quem não conhece doutrina, é difícil, não é? É difícil, é difícil. É preciso que a pessoa leia, escolha, e analise a luz da razão, porque a fé raciocinada de Kardec nos explica que tudo que é irracional não tem razão de ser. Por que vamos voltar ao passado se o presente nos apresenta tantas luzes? Por que não compreendemos a grandeza do mestre de Lyon, a grandeza de Jesus de Nazaré? Por que vamos procurar novidades que já não tem mais razão de ser? Está na hora, como dizia Paulo, de nos alimentarmos do sólido, do certo, ler os livros indispensáveis de Kardec, e as obras complementares respeitáveis, psicografadas por Chico, por Ibone? Eloísa, as recomendações é que todos os acessórios ligados à prática tradicional do passe devem ser abolidos. Ótimo. É as mãos, né? Mas nós vemos alguns centros espíritas com o nome de espíritas que esses cuidados providenciais não são cuidados, são até adotados. rituais com cristais, cordões que passam sobre o enfermo doente, sobre luzes, isso daí funciona como? Porque a pessoa age com aquele pêndulo, com aquele ritual, ou com luzes coloridas. rio de ação. Tentam ajudar, estão procurando recursos, mas como você já disse, eles estão amarrados à magia, ao milagre, a um acontecimento inesperado. Não é assim que se vive. Até as criancinhas pequenas hoje já tem uma expressão mais racional. Mas que uma criança acredite na fada do leite que vem buscar seu dentinho, tudo bem. Agora que um adulto de 30, 40, 50 anos tenha a mesma crença, aí assusta. Como essa que você citou, de erguer a mão e segurar fluido. Ninguém segura fluido fechando a mão. Que absurdo. É triste, mas é uma piada. Heloísa, está de volta muita prática primitiva de transmissão do passe. Com introdução de magia, como nós falamos. Soma-se procedimentos psicoscientíficos também, como a TVP, terapia de vidas passadas. O outro dia vimos, na internet, a terapia de regressão evolutiva. Essa ainda não conheço. Me explique. eu também não conhecia. Pelo nome, né? É, o psicólogo que cobra uma nota viva porque ele fala com o mentor do cliente. Agora, ele só não divide o dinheiro com o espírito. O dinheiro fica para ele, né? E não dá desconto para o cliente. É, terapia de regressão evolutiva, apometria. É um retrocesso ou é uma espécie de fascinação coletiva? Eu acho que os dois, retrocesso e fascinação coletiva. Agora, como cobra, o Espiritismo ensina. Jesus ensinou. Paulo de Tarso ensinou. Está no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste. Não pode. Auxiliar o próximo não é profissão. Paulo trabalhava o dia inteiro e à noite pregava. Todos que se dizem espíritas têm que trabalhar e fazer seu trabalho à noite ou de dia, inverte o horário. mas não têm cabelo. E tudo que se inventa tem fila querendo ir. Se mencionar que está associado com o Espiritismo, sim. Então, talvez, esta associação de ideia que ali com aquele terapeuta ele é espírita, tem. É como certa vez. Dona Nina, eu queria um médico espírita que eu tenho que me operar quem a senhora me recomenda que seja espírita. Eu digo, não. Procure um bom médico. Não necessariamente espírita. Boa. Um bom espírita você deve achar na casa espírita. Excelente. Médico, procure um bom médico. Lógico. Agora, porque tem que ser espírita. E o Espiritismo não dispensa o tratamento médico. Agora, como você disse, tem que escolher um bom médico. Um bom médico. Então, é o processo, talvez, isto, da pessoa confiar mais naquele que se diz profissional espírita. E o espírita não pode ser profissional, não é, Heloísa? Não. Não pode misturar as estações. Cada coisa em seu lugar. Tanto o espírita pode ser político fora da casa espírita. Dentro da casa espírita, ele vai procurar recursos para a sua evolução espiritual. Nesse caso, alguma intenção maior? Segundo as intenções, como nós dizemos, é da parte de quem? Do profissional? Dos dois, hein? Porque, em geral, existe o estelionatário e aquele que vai no estelionatário vai na onda. mas, analisando, como no caso de venda de bilhete, o outro também entra na onda porque quer ganhar alguma coisa. Então, às vezes, é mais fácil, às vezes, tem alguma vantagem. Eu vi uma amiga minha que queria ir numa casa que tinha muita gente influente para ela fazer amizade. Falei, olha, os mais influentes estão no mundo espiritual. Coitada, vai ter muita decepção. Vai perder tempo. Heloísa, nós vamos continuar no assunto. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.